Fomos verificar a informação de que parreirais da família Galeotto teriam sido afetados por agroquímicos aplicados em lavouras de grãos no entorno da propriedade. Infelizmente, encontramos a família ainda chocada com os prejuízos provocados pela queima do parreiral. No ano passado, a família colheu 24 toneladas, produção que, caso se repetisse nesta safra, poderia gerar uma renda de mais de R$ 80 mil. O patriarca da família, seu Nestor Galeotto, nasceu na agricultura e, com os olhos marejados pelos prejuízos, conta sua trajetória no setor agrícola. Aqui, eu moro aqui, eu me mudei do meu pai, faz 48 anos que estou aqui. Antes, eu morava com meu pai, daí eu vivo com 6 anos e estou com 72. Imagina quantos anos faz 60 e não sei quantos anos que eu vim do Rio Grande. Seu Nestor não consegue conter a emoção quando fala dos prejuízos provocados por agroquímicos aplicados no entorno da sua propriedade, que praticamente comprometeu a safra deste ano. Eu te digo a verdade, que ontem e hoje eu estou chorando. Dá dor de ver essa coisa ali para mim. A gente sabe cuidar. Esse ano deu uma brotada bonita, estava ali de cima, para dar uma entre tudo, com os caixinhos, assim, tudo virando para baixo. O lucro, o dinheiro, se foi esse ano para nós. Estamos aqui bem no centro de um dos parreirais da família Galiotto. A nossa visita hoje teria, claro, muito mais motivo de felicidade se fosse para registrar a expectativa da família com a safra 2021-2022. Mas, infelizmente, a gente encontra a família toda com os olhos marejados, porque o uso de produtos químicos proibidos depois da data limite aqui em Mariópolis afetou severamente esse parreiral, que tem praticamente a safra de dois anos comprometida. O filho do seu Nestor, Leodir Galiotto, que permanece na propriedade ao lado do pai, graças à uva, destaca que a família está passando por um momento de profunda tristeza. É triste, né, porque dá trabalho nisso aí, né, a gente cuida com tanto carinho e coisarada, né. Acontece, aconteceu, né, vai saber quem que foi, né, a gente não pode acusar ninguém, né, a gente não sabe de nada. Daí é triste, é triste porque dá serviço. O secretário de Agricultura de Mariópolis, Nadir Rissardi, destaca que existe uma lei no município de Mariópolis proibindo o uso de agroquímicos na lavoura a partir do dia 15 de agosto. Mas, infelizmente, casos assim continuam acontecendo. A gente fica emocionado, né, com a família, né, são famílias da agricultura familiar, né, que dependem da uva, né, que no caso é 80% da renda da família vem da uva, né. E a gente fica triste porque há vários e vários anos a gente vem batalhando nisso. A gente sabe da data que pode se passar até 15, 16, aí, do mês passado. O pessoal podia passar e tal, se não ia comprometer os parerais. E não é somente o primeiro caso, né, Beto. A semana passada já teve reclamações de alguns fruticultores aí que relataram que o pessoal estava passando defensivos agrícolas aí proibidos nessa época, né, na brotação das pareiras. Vinícius Gariotto, neto do seu Nestor, com 12 anos de idade, fala sobre o amor pelo sítio e a alegria de viver ao lado dos avós. Mas, mesmo ele, criança, sabe que o uso de agroquímicos próximo aos parreirais pode provocar prejuízos como os experimentados por sua família. É ruim, porque quase todo nosso dinheiro sai da uva. Se você pudesse falar com os adultos, Vinícius, como criança que você é, o que você gostaria de falar pro pessoal que, de repente, né, mesmo sem querer, acabou fazendo isso com o parreiral de uva de vocês? Para tentar passar o veneno quando for o dia certo de passar. E quando não tiver vento. Quer dizer, se criança sabe, não tem como adulto não saber. É. Puxão de orelha pra quem fez isso. Sim.